E o desespero bateu de vez do lado de lá. Desde este domingo há uma polêmica muito grande em relação ao internacional, mais precisamente sobre a situação de Yuri Alberto. E alguns discursos me parecem um tanto quanto orquestrados, outros mal intencionados. Então é sobre isso que eu vim falar com vocês. Até para abrir o olho de alguns torcedores que podem não ter notado ainda que há uma má intenção por parte de colegas da imprensa. Eu sei que eles não gostam que eu fale sobre isso. Muitos não gostam de mim, inclusive, mas não vou deixar de falar. Eu estou aqui para defender o que eu acho certo em relação ao Inter e para a torcida colorada. E desde a noite deste domingo eu tenho notado algo meio mal intencionado em relação a algumas falas sobre o Internacional. E também uma tentativa desesperada, parece, de jogar a bomba, de jogar a batata quente no colo do Inter. A gente não pode entrar nessa. Então é sobre isso que eu vim falar com vocês. E também, é claro, sobre uma preocupação que eu tenho para este Clássico Grenal que ocorre neste sábado. E também sobre a possibilidade da torcida gremista ficar de fora do Clássico, então, do próximo sábado. Mas antes disso, eu já te convido, caso seja a tua primeira vez por aqui e tu goste do conteúdo, clica aqui embaixo em inscrever-se. E tu ajuda bastante com o algoritmo do YouTube e também, é claro, deixando teu like. Caso tu queira te tornar membro do canal, clica aqui no botão, seja membro embaixo deste vídeo e conheça os benefícios. Bom, desde a partida do Internacional contra o São Paulo, na noite deste domingo, há um, parece que um discurso orquestrado, não sei se propositalmente, mas que há, há, devido a Yuri Alberto. Como vocês sabem, o Yuri Alberto iria para o jogo contra o São Paulo e, faltando cinco minutos, mais ou menos, cinco, dez minutos antes da partida, ele sentiu um desconforto e ficou de fora do jogo. Com isso, o Roa Cuesta acabou jogando. Como vocês também sabem, o Yuri Alberto tinha dois cartões amarelos, tomasse mais um, ficava fora do Clássico Grenal. Tyson também foi poupado. Mas o que ocorreu após esta saída do Yuri Alberto da partida, ele ficar fora, foi um discurso por vários comunicadores, por vários colegas jornalistas, dizendo que era vergonhoso o que o Internacional estava fazendo, dizendo que era absurdo. Inclusive, teve um jornalista identificado com o Grêmio que disse ao vivo que isto mostrava o tamanho do Internacional, acompanhado por outro jornalista que disse o seguinte, a bola pune. Como se o Inter, meu caro torcedor colorado e minha cara torcedora colorada, estivesse cometendo um crime. Como se o Inter estivesse infringindo as regras ao tirar o Yuri Alberto do jogo por um desconforto. Colocaram, inclusive, em rede nacional, em dúvida, um desconforto do Yuri Alberto. Sinceramente, eu fui um que aqui defendi, e nas minhas redes sociais, o Inter sem poupar o Yuri, porque ele é muito importante, e, obviamente, o Clássico Grenal tem um peso diferente. Ainda mais dadas as devidas circunstâncias. Mas o Inter não iria fazer isto. O Inter não iria colocar o jogador na lista de titularidade antes do jogo para sacar ele faltando cinco minutos para começar a partida, tendo somente cinco jogadores de linha como reserva. Se o Inter fosse algo premeditado, levaria ele, mas deixaria ele no banco. E levaria um outro guri para a reserva. Não faria isso de só ter cinco jogadores de linha no banco, tirar o Yuri de última hora, colocar o Juan Cuesta e ficar somente com quatro reservas. Lembrando que pode fazer cinco substituições. Ou seja, ontem o Inter sequer podia fazer todas as substituições, pois não tinha jogadores. Só que da noite para o dia, e desculpe minha indignação, caro torcedor colorado, mas eu estou aqui para defender o que eu acho certo para o Inter e para a torcida, da noite para o dia, diversos colegas jornalistas viraram médicos. Colocaram em xeque o possível desconforto do Yuri Alberto, dizendo que era migué. Com todas as palavras, disseram que é migué do Internacional, sem ter prova nenhuma. Dizendo que era um absurdo o que o Inter estava fazendo. Então vamos lá. Primeiro que eu não acredito que foi migué por parte do Inter com o Yuri Alberto. Ponto. Mas se fosse, que mal tem isso? Eu vi colega jornalista, e vocês sabem, vocês que acompanham os programas esportivos sabem do que eu estou falando, dizendo que o Inter foi imoral. Imoral. Por talvez querer poupar um jogador para o Clássico Grenal. Imoral. Isso é absurdo. Isso é um discurso idiota. Isso é um discurso imbecil. Isso é um discurso, ao meu ver, maldoso. Isso é um discurso, ao meu ver, para tentar jogar a torcida colorada que acompanha estes programas, contra o time, em uma semana em que eles chegam mal para o Clássico Grenal. Não quer dizer que o Inter seja bem. É preocupante os últimos jogos. Mas quem chega embaixo, quem chega mal, é eles, não nós. Quem chega precisando vencer a todo custo, porque senão vai cair, é eles, não nós. E isso é um outro discurso que está sendo imputado ao Inter desde ontem. Que esta decisão da diretoria colorada, comissão técnica, joga toda a responsabilidade por cima do Inter. Mentira. Poupar jogadores ou não, não muda em nada o fato de quem chega desesperado no Grenal, é o Grêmio. Não muda em nada o fato de quem está lutando para não cair, é o Grêmio. Não muda em nada o fato de que o peso maior, o desespero, é deles, não é nosso. Poupar ou não jogadores e o Inter jogado ou não, não muda em nada a responsabilidade que o Inter já tinha. Não adiciona responsabilidade a mais nenhuma. O desespero é deles. Obviamente o Inter deve vencer, o Inter pega o penúltimo colocado em casa, o Inter joga diante da sua torcida. Mas não vai ser por Yuri Elberto ter ficado de fora do jogo contra o São Paulo, não vai ser pelo fato do Inter ter poupado o Tyson, de que aumenta a responsabilidade do Inter, isso não existe. Torcedor colorado que está acompanhando, que gosta do meu conteúdo, eu te peço, não cai nessa. Eu te peço, presta atenção em quem está falando essas coisas. E preste atenção nos antigos discursos destas mesmas pessoas, quando era do lado de lá. Só isso que eu peço. Eu acho que seria muito mais justo, eu não vou citar nomes aqui, mas muito mais certo alguns colegas que pagam de isentos, alguns colegas que bancam que eles não têm time, assumirem seus times do coração. Eu sou jornalista, sou colorado, com muito orgulho, assumidamente colorado. Isso não muda em nada a minha competência ou não, para fazer algum comentário, para exercer minha profissão. Só que vocês sabem, vocês que acompanham ou quem me acompanha no rádio, que eu sou colorado. Que eu estou ali emitindo opiniões, defendendo o meu clube. É muito mais honesto com quem está acompanhando. O que não pode é pagar de isento, é dizer que não tem time e claramente ter um lado nessa história toda. Então, acho que a gente tem que combater esse discurso. Essa semana Grenal vai ser bem difícil, essa semana Grenal vai ser bem complicada. Já teve fake news na semana passada, que eu trouxe aqui no canal para vocês, e agora já tem todo esse condicionamento, parece que querendo colocar torcida contra o clube. Não caiam nessa. Ainda sobre o clássico Grenal, uma grande preocupação para mim é Sarávia. Sarávia não está marcando ninguém, o Sarávia não está bem, é um jogador que eu gosto muito. Mas me preocupa o Douglas Costa em cima do Sarávia. Eu não sei se daqui a pouquinho não era uma boa o Inter começar o Grenal com o Gabriel Mercado e deixar o Sarávia no banco. Ou se o Heitor estiver à disposição, que eu acredito que não estará o próprio Heitor. Gosto muito do Sarávia, mas fato é que ele vem marcando pouco e tem aberto uma avenida ali do lado direito, na lateral direita do Inter. E por último, vocês já sabem todo o fiasco, todo o escândalo, os atos criminosos que ocorreram na Arena ontem. Pois bem, a tendência hoje é de que o Grêmio não tenha torcida visitante, que a torcida do Grêmio não possa comparecer ao Estádio Beira-Rio. Não temos uma decisão oficial, mas o procurador-geral do SCJD já pediu com urgência para que o Grêmio jogue com os portões fechados e não tenha torcida visitante nos estádios. Portanto, a decisão deve sair no máximo até quarta-feira e a tendência, apesar de ainda não termos uma decisão, é de que a torcida gremista não possa comparecer ao Estádio Beira-Rio. O que eu acho completamente correto. Porque se a torcida gremista puder comparecer no Beira-Rio, e vocês sabem que geralmente são as organizadas que vão na torcida adversária, vai dar merda. Vai dar atos violentos, e eu tenho certeza disso. E não é isso que nós queremos. Nós vimos uma prévia do que pode ser no Grenal ontem na Arena. Se no estádio próprio deles eles fizeram isto, obviamente vai ter quebra-quebra no Beira-Rio, vai ter briga no Beira-Rio, e a gente não quer isso. Futebol não é isso. Para ti que gostou do vídeo, que assistiu até aqui, eu já te peço que deixe teu like aqui, caso tu não tenha deixado. Te convido novamente a se tornar membro aqui do canal, conhecer as vantagens, e é claro, se tu te sentir à vontade, pagar este valor de R$14,90 por mês, e ter acesso a diversos benefícios. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se. Também te convido a deixar o teu comentário. O que tu acha de toda essa situação? O que tu espera do clássico Grenal? O que tu acha destas falas de colegas da imprensa? Enfim, vamos trocar ideias aqui embaixo. Eu leio os comentários de vocês. Nem sempre consigo responder todo mundo, mas podem saber que eu leio. Tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, e tchau, tchau.